Sapisa do ronco, sapisa do ronco Para tudo aqui, falar um pouco sério nesse programa Opa, agora peraí, deixa eu acrescentar direito Esse programa não acrescenta nada pras pessoas A gente vai ouvir agora uma mensagem sobre paciência Tem que ter, cara Vamos refletir juntos aqui? Até pro ronco é legal ouvir isso aí Vamos lá, gente Eu quero ler hoje pra vocês, pra vocês meditarem em casa Um versículo que me chamou muita atenção É sobre os frutos do espírito Tá, vamos lá Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência Paciência hoje a gente precisa pra viver nesse mundo tão caótico Nesse trânsito Só um momento, meu amor Deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui Esse mundo tão caótico Hoje as pessoas não tem paciência umas com as outras Em casa Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui Eu queria que você... Só um pouquinho da paz Já já eu vou Sai cachorro velho aqui Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência No trânsito, meu Deus Ô meu filho, calma em nome de Jesus Cristo Leve esse cachorro fedorentar aqui E a gente precisa dessa paciência pra gente poder sobreviver Deixa eu gravar essa moleque Teste bubônica Que tô dando pra gravar Que é? Calma Tá bom Calma, filho Bom, a gente ouviu uma palavra sobre paciência, né, seu Pedro? Tem que ter, cara Aprendeu com a Cleide Vamos ser mais pacientes, né, gente? Ela tem muita